Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial, Guerreiros do Vale, sigla, bombagem, categoria até bombardino, município Laje, Bahia, fundada em 6 de março de 2017, presidente, prefeito Binho de Mota, matrinha, secretária de educação Patrícia Andrade, regente Sérgio Almeida, instrutor de linha de frente e coreógrafo, Lio Ferreira, diretoria, Denise, Kiko Nunes, Sérgio Almeida, Denison, Valmi e Lio Ferreira, Mó, Tarique, Baliza, Lio Ferreira, Balizador, Maurício, repertório variado, agradecimentos ao nosso grandioso Deus, pois nos dá a orientação necessária para a nossa caminhada, aos pais e familiares pela confiança em nosso trabalho, ao prefeito Binho de Mota, a secretária de educação Patrícia, a diretora de cultura Denise Maceiro, pelo apoio constante, aos nossos regentes e a toda diretoria pela dedicação e aos nossos integrantes pelo empenho e interesse para a realização do nosso trabalho. Banagem e julgamento! Banagem e julgamento! Banagem e julgamento! Banagem e julgamento! Abertura 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 Música Não foge para dentro não, hein? Não foge para dentro não Não, se não vier batizar, não tem graça Não foge para dentro não Não foge para dentro não Feito lá dentro, né? Os soldados fazem para dentro É sem azúcar Música 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 Música